Questão 1. Veja essa série aqui de quadrados. Temos a letra A, a letra B, a letra C e a letra D. Marque a alternativa que achar correta. Pensem, vejam a figura. Vejam que tem quadrados brancos dentro do quadrado maior, que é o preto. Pensem, depois marque uma alternativa e eu vou passar logo após o gabarito. O gabarito correto é a letra C. Marque a letra C. É a alternativa correta. Mas por que a letra C é a correta? Veja que, contando os quadradinhos brancos, essa letra A tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. A letra B. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. A letra C. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8 e 9. Veja que essa letra C são 9. 9 quadrados em branco. Diferente dessas duas. Vamos contar ali para ver. Só para confirmar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Veja que só a única que está com 9 é a letra C. Então, este é o quadrado que está diferente. Então, é essa que devemos marcar. Vamos à próxima questão. Questão 2. Veja aqui uma série de quadrados, de retângulos. Tem a letra A, a letra B, a letra C e a letra D. Dentro dos retângulos, tem outros retângulos menores. Tem 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4. São 20 quadradinhos, 20 retângulos dentro do retângulo maior. E tem essas figuras. A letra A tem essas figuras, a letra B tem essas figuras, a letra C e a letra D. Marque a alternativa que julgar correta. Pensem bastante. Pode pausar o vídeo para pensar melhor na questão. E eu vou passar para vocês o gabarito da questão. A alternativa correta é a letra D. Marque a letra D. É a alternativa correta. Mas por que eu marquei a letra D? Eu marquei a letra D pelo motivo que a letra B, este circulozinho aqui, está diferente das outras figuras. Veja, veja que esta figura aqui, que é o circulozinho, está com um traço, como se fosse uma placa de proibição. A letra C, né? A letra B também tem um traçozinho aqui. E a letra A. Veja que só a letra D é que não tem um traçozinho aqui, cortando o círculo. Então, é por este motivo que eu marquei a letra D. Porque o restante está tudo certo. Tudo igual. Pode observar, está tudo igual. São iguais as três figuras, menos a letra D, que está faltando o cortezinho aqui no círculo. Formando aquele traçozinho de uma placa de proibição. Então, este é o critério para descobrir a alternativa correta. E vamos para a próxima questão. Questão 3. Aqui temos, parecido com a anterior, também um quadro. A letra A, um retângulo com outros retângulos menores. No caso, são 20 retângulos menores. E dentro dos retângulos tem essas figuras. Também na letra B, da mesma forma, na letra C e na letra D. Marque a alternativa que julgar correta. E logo após eu vou passar o gabarito. Pode pausar o vídeo para pensar. E a alternativa correta é a letra D. Marque a letra D. É a correta. Mas por que a letra D? A letra D, que é esta figura aqui, observando aqui ela direitinho, vemos que esta figurazinha aqui não consta na letra A, na letra B e na letra C. Só a letra D é que tem esta figurazinha aqui. Este é o motivo que temos que marcar a letra D. É porque está diferente. E outro motivo também que vocês podem observar é que na letra A tem esta figurazinha aqui. A letra B também tem a mesma figurazinha aqui. E a letra C também tem a mesma figurazinha aqui. Menos na letra D. Está faltando. Pode observar que não tem esta figura, a letra D. Este é outro motivo também de marcar a letra D. E vamos à próxima questão. Questão 4. Aqui temos um quadrado, dois, três e aqui uma interrogação. É uma série de quadrados, mas este outro quadrado aqui está faltando as bolinhas. Veja que está faltando. Aqui temos as letras A, B, C e D. Esta aqui é referente à letra A. Esta aqui é a letra B. Esta aqui é a letra C. E aqui é a letra D. Marque uma das alternativas que vai preencher aqui a interrogação. Pensem bastante. Pode pausar o vídeo. E logo após eu vou passar o gabarito da questão. A alternativa correta é a letra D. Marque a letra D que é a correta. Mas por que a letra D? Vejam aqui, nessa série primeira, analisando essa primeira, esse primeiro quadrado, tem três bolinhas de cores diferentes. Aqui, já tem duas, aqui tem uma, essa bolinha é cor rosa. Aqui já tem duas rosas. Duas cor rosas. Esse amarelozinho aqui, que está aqui, passou para ficar no meio. Amarelozinho ficou no meio. Esse verde aqui repetiu. Ficou duas, duas verdes. Está repetindo. Vendo aqui, essa lógica, que quando tem uma em cima, repetiu em cima, duas, e aqui uma verdezinha repetiu embaixo. Se repetiu em cima, as duas, aqui esse preto que está sozinho, vai ter que repetir aqui embaixo. E é justamente aqui, a letra D que está repetido, as duas bolinhas pretas. Está vendo que aqui tinha uma preta. Aí repetiu aqui, as duas pretas. E em cima, a primeira bolinha, é a que vai ser repetida, aqui em cima. Duas bolinhas azuis. No caso, são essas duas bolinhas azuis aqui. Como aqui, foi a primeira, também que repetiu as duas aqui, ó. Era uma verde, ficou duas. Então, aqui, a primeira é azul, vai ficar duas azuis. E a amarela, que é essa aqui, vai ficar no meio. Então, essa é a lógica da questão. E vamos à próxima questão. Questão 5. Veja que essa série de quadrados, dentro dos quadrados, tem umas letras. Tem A, B, C. Aqui tem C, A, B. Aqui tem B, A, C. E aí, aqui temos a interrogação, que vai ser as letras que vai preencher aqui esse quadrado. Temos a letra A, refere-se a essas letras aqui. A letra B também. Veja que só muda só as posições, são as mesmas letras. A letra C e a letra D. Observe e marque a alternativa que julgar correta. O A, o AB, o AC ou o AD. Pode pausar o vídeo. A alternativa correta é a letra A. Marque a letra A. Que é a alternativa correta. Essa figura que vai preencher aqui a interrogação. Mas por quê? Vejam aqui, nessa primeira figura e na segunda, aqui tem o A e aqui tem o C. Aqui já está o contrário. Tem primeiro o C, para depois ser o A. Logo, se aqui embaixo, nessa figura terceira, tem o C e depois tem o A, aqui vai ficar o contrário. Primeiro vai ter o A, aqui, para depois ter o C, aqui. Coloquei aqui as letras para explicar melhor. A letra B está do lado de cá, na letra A. A letra B está no primeiro quadrinho. Porque, nesse quadro aqui, ele está depois. Então, se está no segundo quadrinho, ele vai passar para o primeiro. Seguindo aqui o modelo aqui. Se ele estava aqui no primeiro quadrinho, vai passar para o segundo quadrinho. Aí, no caso, está invertendo, né? Está aqui e passa para o primeiro. É, caso aqui, quadrinho aqui, é o B e vai ser aqui. Então, a figura correta é a letra A, que preenche corretamente aqui a interrogação. E essa é a lógica da questão. E vamos para a próxima questão. Questão 6. Vou observar aqui, esse quadrado é aqui dentro do quadrado. Tem essa amaranhada aqui, parecendo teia de aranha. Mas, aqui, tem uma interrogação aqui, olha. Aqui está faltando, justamente, os traços que passam aqui. Então, você vai observar as figuras, letra A, letra B, a letra C e a letra D. Qual dessa figura vai preencher corretamente aqui, onde está a interrogação. Pensem, olhe bastante, é uma questão de observação. E marque a alternativa que julgar correta. Pode pausar o vídeo, querendo. Eu vou passar agora para vocês o gabarito. A alternativa correta é a letra A. Marque a letra A. Que é esta figura aqui. Pegando esta figura aqui e colocando aqui, vai preencher corretamente a figura com os traços que está faltando. É só observar direitinho. Que vai encaixar justamente aqui. Vamos para a próxima questão. Questão 7. Temos aqui uma série de círculos. Tem o primeiro círculo aqui, depois tem um círculo menorzinho e, por último, um menorzinho. Da mesma forma aqui também. E aqui também, na primeira série. Aqui já também, só que vai mudando as cores. Aqui já tracejado. Aqui já está tracejado horizontal. Aqui está em vertical. E aqui está em perpendicular. Aqui já está a primeira tracejada em horizontal. A segunda está em vertical. E a terceira está em horizontal e vertical. Aqui está inclinada esta aqui. Então, qual é a figura que vai aparecer aqui no ponto de interrogação? Tem a letra A. Tem a letra A. Tem a letra B. A letra C. E a letra D. Marque a que julgar correta. Pause o vídeo. Pense bastante. E eu vou passar para vocês agora a resposta correta. A resposta correta é a letra B. Marque esta figura aqui da letra B. Que é justamente esta figura, a alternativa correta. Vemos que a alternativa B, ela tem um círculo preto maior aqui. Como também tem aqui nesse lado aqui, na última figura aqui, está em preto também. Na terceira figura, já aqui da linha 2, também está preto. Significa que aqui também, na linha 3, vai também estar preto a figura aqui, esta figura maior. É um círculo preto. Então, poderia ser tanto a letra A, que está o círculo preto, como a letra B. Mas, por que marcou a letra B e não a A? É justamente porque na letra A não poderia ser, pelo motivo que a letra A, esta figura aqui, já está aqui, nesse final aqui da segunda linha. Então, descendo aqui, não pode estar a mesma figura. Pode observar que, descendo aqui, a figura sempre muda. Então, tem que ser a letra B, que já é uma figura diferente. Tem uns traços aqui, cortando, que vai preencher corretamente a interrogação. Então, marque a letra B. E vamos à próxima questão. Questão 8. Veja essa figura aqui. É uma figura modelo. E aqui, tem uma interrogação. Qual dessas figuras aqui abaixo, a letra A, a letra B, a letra C, a letra D, vai preencher aqui a interrogação? Pensem. Pode pausar o vídeo. E marque a alternativa que julgar, correta. A alternativa correta é a letra B. Questão 9. Aqui, temos uma série de figuras. Aqui, tem um círculo. Outro círculo menorzinho. E um pontinho preto no meio. Dividido. E aqui, tem abaixo, esse outro quadradozinho. Com vários quadrados. Aqui, é o seguinte. Essa figura, esses dois pontinhos aqui, está para. Ou então, é dividido. Mas aqui, no caso, está para. Esta figura está para essa. Como essa daqui, vai estar para essa. Essa é a interrogação. Aqui, temos a letra A, a letra B, a letra C e a letra D. Qual a figura que vai preencher aqui? Pensem. Pode pausar o vídeo. É uma questão um pouco difícil. E a alternativa correta é a letra C. A C é a correta. Mas, por que a letra C? Vendo aqui, a primeira figura está para essa segunda figura. Notamos que, aqui tem um círculo grande e aqui embaixo tem um quadrado pequeno. Aqui, o círculo grande, já na segunda, tem um círculo pequeno e o quadrado ficou grande. Aqui, era pequeno, ficou grande. Invertiu. Veja que invertiu. Era grande o círculo, ficou pequeno na segunda. Era pequeno. O quadrado ficou grande na segunda. Então, será igual. Assim como, aqui também, como está pequeno aqui, o círculo está pequeno, ele vai ter que inverter e ficar grande aqui. E o quadrado que está grande, ele vai inverter e ficar pequeno aqui em cima. É justamente a letra C. Aqui, aqui tem o círculo que ficou grande, que era esse círculo aqui. O círculo desse eu ficou grande aqui e o quadrado subiu para cá e ficou pequeno. Então, é a lógica da questão número 9. E vamos para a questão número 10. A questão 10. Aqui, vemos um quadrado com 4 quadrados e um menor com os números 1, 2, 4 e 8. Aqui, temos o quadrado com o número 7, 14, 28 e 56. E aqui, temos o terceiro quadrado com 5, 10 e aqui tem a interrogação. E aqui tem o 40. Qual será o número aqui que vai preencher a interrogação? Letra A, o 20. A letra B, o 21. A letra C, o 16. E a letra D, o 15. Pode pausar o vídeo, pense e marque a alternativa correta. A alternativa correta aqui, dessa questão, é a letra A. Marque a letra A. Mas, por que a letra A? A letra A é 20. Então, será o 20 aqui. É fácil essa questão. Veja que está dobrando. Aqui era 1, ficou 2. Do 2, ficou 4. E do 4, ficou 8. Ficou 8. Era 1, 2, 4, 8. Aqui está dobrando. É 100%, está multiplicando por 2. Aqui é 7. Aqui é 14. Quer dizer, 2 vezes 7 são 14. Aqui, 2 vezes 14, 28. E 2 vezes 28, 56. Aqui, se aqui é 5, 2 vezes 5 é 10. E aqui, 10 vezes 2 vai dar 20. Veja que está dobrando também. Multiplicando por 2. 5 vezes 2, 10. 10 vezes 2 dá 20. Então, a letra A é justamente 20. Que será a interrogação aqui da questão. E aqui, finalizamos mais esse teste de raciocínio lógico. Aqui tem uma série de quadrados. Tem o primeiro, o segundo. Tem o terceiro. Está faltando aqui. É uma interrogação. E temos a quarta figura. E aqui embaixo, temos as letras A, B, C e D. A letra A refere-se a essa figura aqui, o 4. A letra B, T3. A letra C, S2. E a letra D, P4. Vocês vão observar. Pode pausar o vídeo para ter mais tempo. Qual a figura que vai ficar aqui na interrogação. É uma dessas. Essas daqui de baixo. Ou A, ou a B, ou a C, ou a D. Pensem. A alternativa correta é a letra. Letra B. É a alternativa correta. Marque a letra B. Esta figura aqui, T3. Mas por que a T3? Veja que a série aqui tem um 7. Vamos começar pela série numérica. Tem um 7, aqui tem um 5 e aqui tem um. Veja que de 7 para 5 está diminuindo, está decrescendo. Aqui no caso vai decrescer também. Aqui está decrescendo de 2. E o 7 pulou o 6, foi para o 5. Aqui vai pular o 4 e vai ficar o 3. Então é o 3 aqui. E a letra, veja que ela está aqui pulando também. Está pulando de letra em letra. Tem o P, pulou o Q e passou para o R. E pula o S e fica o T. Está pulando de 1 e 1 a letra. Está em ordem crescente. Os números estão em ordem decrescente de 2. E as letras estão em ordem crescente de 1, de 1, de 1 a letra. Então, a alternativa correta é a letra B, T3. Questão 2. É uma série também parecida com a anterior, só que aqui só refere-se a letras. Veja que tem a letra D. Aqui, a primeira, é onde vamos encontrar a letra correspondente aqui. A letra A refere-se a ZB. A letra B, GT. A letra C, CW. E a letra D, BM. Veja qual a letra que vai casar aqui. Ele tem essa série. Pensem. E pode pausar o vídeo. E eu vou passar para vocês o gabarito. A alternativa correta é a letra A. Marquem a letra A. Aqui, analisando primeiramente as letras maiúsculas, veja que aqui tem o D e aqui na segunda, no segundo quadrado, tem o H. Então, pulou D em D. Pulou o E. O F, o G, para chegar no H. Aqui do H, pulou o I, H, I, pulou o J, para chegar no L. Para entender melhor, vocês façam o alfabeto assim na folha, como aqui eu fiz agora, para entender melhor a questão. Veja aqui, como eu estava dizendo, do D para chegar no H. O D, estamos aqui com o D. Para chegar no H, passa o F, o E, passa o E, passa o F e passa o H. Passa o G, para chegar no H. Então, pulou quatro letras, do D para o H. O H para o L, vai pular também quatro letras. Vai pular o I, o J, o K, para chegar no L. Veja que é uma sequência que está aumentando. Da mesma forma também, as letras aqui, o F, o J e o N, vai também aumentar. Aqui está no F. Para chegar no J, vamos ver. F, G, H e J. Veja que também pulou quatro letras para chegar no J. Do J para o N. Vamos estar aqui. J passa o 1, 2, 3, 4 também. Então, veja que sempre está aumentando de 4 em 4. Como aqui está aumentando, significa que, ao contrário, está decrescendo. Ele está decrescendo de 4 em 4. Então, se estamos aqui no D, vamos decrescer com quatro letras. Então, vamos para aqui, para o alfabeto. Estamos no D. D. Então, 1, 2, 3. Aqui seria 4. Mas, como não tem a anterior a 4, vamos ter que voltar para o Z. Então, a alternativa aqui é a letra Z. Aqui no F, vamos para o alfabeto. F. 1, 2, 3, 4. No caso, é a letra B. Veja que ZB é a letra A. ZB. Isso aí é o raciocínio dessa questão. E vamos à próxima questão. Questão 3. Temos aqui uma série de quadrados. Os quadrados são divididos em retângulos brancos. O quadrado aqui primeiro está com todos os retângulos brancos aqui. Já no segundo quadrado, temos quatro retângulos brancos, mas aqui está faltando um aqui. Está faltando um branco. Já no terceiro, está faltando um em cima. Esse aqui some. E esse de baixo. Então, na sequência aqui, a interrogação, qual é o quadrado que vai estar aqui? Tem a letra A, a letra B, a letra C e a letra D. Vejam aí. Pense bastante. Pode pausar o vídeo. E marque a alternativa que julgar correta. E eu vou passar para vocês o gabarito. O gabarito e a letra C. Marque a letra C. A alternativa correta. Por que a letra C? Porque sempre está diminuindo um quadro. Aqui estava completo. No primeiro estava completo. Aqui no segundo, já está faltando um retângulo branco. Aqui já está faltando o de cima. Está faltando também. E a C vai ter que estar faltando aqui embaixo. Isso aqui vai ter que estar faltando, que é justamente a letra C, que vai estar aqui no ponto da interrogação. Então, a alternativa C é esta figura aqui. Vamos para a próxima questão. Questão 4. Temos esta figura. Esta figura é uma figura modelo. Vocês vão ter que marcar a letra que corresponde à figura, que segue o modelo da figura aqui. Tem a letra A, a letra B, a letra C e a letra D. Veja com cuidado e marque a alternativa aqui, julgar correta. A alternativa correta é a letra A. Marque a letra A, que é a correta. Por que a letra A é a correta? Vendo aqui na figura modelo, vemos que tem um circulozinho pequeno aqui, branco, que as outras não tem. A B não tem, a C não tem e a D também não tem. Só a A que tem o circulozinho branco aqui. Por aqui já dava para matar a questão. Continuando aqui, vamos ver se as outras figuras batem. Aqui tem esta figurazinha aqui, que é o espada. Na carta de baralho. Uma, duas. Duas figurazinhas, duas espadas. Aqui também tem. Uma, duas. Também bateu. Aqui tem quatro círculos. Tem o primeiro, tem o segundo, tem o terceiro e tem o quarto. Aqui também tem quatro círculos também. Um, dois, três, quatro. Aqui está interlaçado um círculo dentro do outro, mas são quatro círculos. Aqui tem um círculo, um pontinho preto, uma bolinha preta. E aqui também. Por isso, a única que consta tudo que a primeira tem é a letra A. Então, a alternativa correta é a letra A. E vamos para a próxima questão. Então, questão cinco. Temos aqui uma figura. Com o primeiro retângulo aqui, o segundo, o terceiro e o quarto. Aqui temos essas linhas. Uma linha aqui. Aqui temos essa linha descendo. Aqui já tem uma forma de um N. E aqui tem uma forma de um M. Então, marquem a alternativa que julgar correta aqui. A, a B, a C e a D. Qual a alternativa é a correta? Pode pausar o vídeo querendo. E eu vou passar para vocês a alternativa correta. Que é a letra D. Marque a letra D. Que é a alternativa correta. Devido que está seguindo uma sequência. Sempre está aumentando um traço. Aqui era um traço. Aqui já é o segundo traço. Aqui tem dois traços. Aqui tem três traços. Aqui já tem quatro traços. E aqui vai ser, continuando, vai ser um cinco traços. Então, vai ser esse. Um, dois, três, quatro, cinco. Então, a letra D. Vamos para a próxima questão. Questão seis. Aqui tem uma série de figuras. Primeira linha aqui. Na segunda também tem outra série. E na terceira linha aqui, está faltando a figura aqui. A terceira figura. Qual das alternativas aqui é a correta? Temos a A, a B, a C e a D. Pensem e marquem a alternativa correta. A alternativa correta é a letra B. Marque a letra B. Que é a correta. Mas por que ela é a correta? Primeiramente, já dá para matar, vendo aqui, que tem essa primeira figura e essa segunda. Tem um tracinho aqui que começa aqui puxando para o meio formando aqui esse tracinho aqui. Essa aqui também tem o mesmo tracinho também puxando aqui. e aqui, no caso, tem que ser uma figura também que segue esse modelo com esse tracinho aqui. Tem um tracinho aqui e aqui tem esse tracinho aqui. Que as outras não têm. Mas aqui nessa terceira tem. Então, qual é a letra A? A alternativa B tem esse tracinho aqui. A A tem, mas é um traço grande. Então, descarta a letra A. E a B tem esse tracinho e a C também tem. Só que a C, o tracinho está para o lado direito. Veja aqui, está para o direito. E aqui é sempre do lado esquerdo. Então, se é do lado esquerdo, então tem que ser a letra B. ver que o tracinho está para o lado esquerdo. Outra forma também de descobrir é seguindo também essa figura aqui. Esse traço com esse, como se fosse um número 1 deitado. Veja que ele está para cima e aqui está para baixo. E aqui já está essa figura aqui. Já está diferente. Já está diferente. Então, aqui também, como aqui em cima, ele está também, o número 1, também aqui deitado. Aqui já está para baixo. E aqui vai ter que seguir esse modelo aqui. Para cima. Que é justamente esse traço aqui. E subindo aqui para cima. Aberto. Do jeito que está também aqui na terceira figura. Tem que ser também essa terceira figura aqui também. Então, a letra B é a alternativa correta. E vamos à próxima questão. Questão 7. Aqui temos a figura A, a figura B, a figura C e a figura D. Marque a alternativa que julgar correta. Pensem. Pode pausar o vídeo, querendo, tempo. E a alternativa correta aqui é a letra A. Marque a letra A. é a alternativa correta. Por que é a correta? É pelo motivo de aqui só ter uma figurazinha branca. Enquanto que nas outras tem três figurinhas. Essa aqui tem três figuras branca dentro da figura maior, da preta. aqui também tem três dentro da figura maior e aqui também tem três. Só essa aqui, aqui não tem. Justamente, só tem uma. Então, é a única diferente aqui que não está seguindo o padrão das outras. É a letra A. Então, a alternativa correta é a letra A. Vamos à próxima questão. Questão útil. Aqui temos um círculo. A metade está tracejado. E aqui temos um quadrado com a partezinha aqui preta. Aqui temos um círculo e a partezinha branca. Quer dizer, aqui está tudo branco. Aqui no terceiro tem um quadrado tracejado na segunda parte. Aqui temos um círculo com a partezinha preta. E qual é a figura que deve estar aqui no lugar da interrogação? Pensem, vejam a letra A, essa figura, a letra B, a letra C, a letra D. Pode pausar o vídeo querendo o tempo. E a alternativa correta é a letra D. Marca a letra D. que é a correta. Por que é a correta? Porque seguindo aqui o modelo, aqui temos um círculo. Aqui temos um quadrado e volta para um círculo de novo. Então aqui, no caso, tem que ser, se tem um quadrado, vai, depois tem um círculo, vai ter que ter o quadrado. Seguindo o padrão. Olha, primeiro círculos, depois quadrado, depois círculo, quer dizer, o primeiro e o terceiro são iguais em figuras. Então aqui, o primeiro aqui também é um quadrado, vai ser um quadrado aqui. Então a letra D aqui tem um quadrado e a letra B também tem um quadrado. Mas por que não é a letra B? Porque tem o quadrado preto aqui que já está aqui dentro do círculo. Já está dentro do círculo. O que está faltando é o quadradozinho branco. Então, é a letra D a alternativa correta. e vamos agora para a questão de número 9. Aqui na questão número 9 tem, aqui temos dois pontos nessa primeira parte, aqui temos três pontos e aqui temos um ponto. Aqui temos um ponto, aqui não temos nada, temos uma interrogação, é justamente essa figura que vamos ter que procurar e aqui temos dois pontos. Na terceira temos essa figura, na terceira, na segunda aqui já tem essa e aqui tem essa aqui. Veja aqui as alternativas são essas de baixo, essa figura aqui, A, A, B, C e D. Pode pausar o vídeo para ter tempo mais para raciocionar e veja qual é a figura que vai se encaixar aqui na interrogação. A alternativa correta é a letra D. Marque a letra D, que é esta figura. Esta figura aqui, que é a alternativa correta. Por quê? Porque vemos que aqui tinha dois pontos e aqui tem três pontos. Este ponto aqui da terceira figura passa para a do meio. Veja que este ponto aqui veio para aqui. Continua os dois pontos aqui, os dois pontos aqui, mas este ponto aqui passou para cá. Então, neste caso, aqui, este ponto aqui vai continuar aqui embaixo e estes dois pontos aqui vai vir para cá. Então, vai ficar dois pontos pequenos em cima e o ponto maior aqui embaixo. No caso, é a letra D. Dois pontos menor em cima e o ponto maior, o círculo maior embaixo. Tem para entender, né? Como é? Só repetindo. A terceira, esta segunda figura aqui é formada, veja que a segunda é formada dessa primeira figura aqui com essa terceira. A primeira e a terceira formam a segunda. Então, a primeira e a terceira formam a segunda aqui da interrogação, que é justamente a letra D. E vamos agora para a questão de número 10. Questão 10, aqui temos uma balança, aqui temos outra balança e aqui no meio tem uma terceira balança. Vocês vão ter que marcar qual a alternativa correta. Se é a letra A com essa retângulozinha aqui na cor rosa ou a letra B verde na letra C azul e na letra D lilás que é o roxo. Vejam, pode pausar o vídeo querendo tempo para descobrir qual é a alternativa correta. A alternativa correta é a letra A. marca a letra A que é a correta. Questões que caem muito na prova psicotécnica do DETRAN. Aqui é o teste número 1. Marcar aqui o número 1. Aqui temos umas figuras. A primeira, a segunda, a terceira, a quarta, a quinta, a sexta, a seta, a oitava e a nona. Aqui está um retângulo cinza que vamos ter que preencher com uma figura. Observe as figuras. Pode pausar o vídeo. e vou passar para vocês as alternativas abaixo. Aqui temos abaixo a letra A, a letra B, a letra C, a letra D, a letra E e a letra F. Vejam as figuras e marquem a alternativa que julgar correta. Pode pausar o vídeo e pensem. Vejam bem, pessoal, que é referente a essa terceira linha. É a figura que vai ficar aqui dentro do retângulo cinza. E a alternativa correta é a letra D. Parabéns quem acertou a questão. Observe, pessoal, que aqui na letra no número 7, primeira figura aqui, temos a casa à frente da casa. E aqui temos a lateral com o telhado, a lateral da casa com o telhado. Somando esta aqui, a primeira com a segunda vai dar a letra D, pessoal. veja bem que aqui tem a primeira que é aqui à frente e aqui temos a segunda que é o telhado com a lateral. Então, a alternativa correta é a letra D. teste número 2, aqui é um teste sobre essa figura que tem a número 1. Temos uma caneta cinza, aqui temos um bloco, capa vermelha, número 2, e número 3 um lápis vermelho com a borracha. Aqui temos na 4 o bloco, agora o bloco está branco, capa branca, aqui temos um lápis com a ponta para cima e aqui temos o bloco com a capa cinza. Aqui temos o lápis, o lápis está para baixo, com a ponta para baixo. Aqui temos uma caneta vermelha e aqui pessoal está faltando a figura desse retângulo cinza. Vou passar para vocês as alternativas abaixo para vocês marcar qual das alternativas vai completar aqui a terceira figura da linha 3, aqui, dessa parte aqui. aqui temos as alternativas a letra A, a letra B, a letra C, a letra D, a letra R e a letra F. Marque qual das alternativas aqui completa aqui a figura que vai ficar aqui dentro do retângulo cinza. Pode pausar o vídeo, pensem. E a alternativa correta é a letra B. A alternativa correta é a letra B. Pessoal, veja bem que sempre temos uma de cor cinza, temos uma de cor branca e temos uma de cor vermelha. sempre tem aqui nas figuras acima sempre tem duas apontando para baixo e uma apontando para cima. Veja aqui nessa primeira linha aqui temos duas aqui para baixo que é essa caneta e também temos o lápis para baixo. Já aqui tem uma para cima que é o bloco para cima. Na segunda temos essa aqui para cima e temos essa aqui também para cima o lápis tem duas para cima mas a terceira está para baixo. Sempre é duas para cima e uma para baixo. Como aqui já tem duas para baixo a caneta aqui vai ser com a parte para cima o bico aqui vai ser esse bico aqui vai ser para cima e vai ser uma caneta branca porque já tem a vermelha e já tem a cinza. Então a alternativa correta é a letra B a caneta com o bico da caneta para cima. Teste número 3 aqui temos essa é a primeira figura com quadradozinho vermelho aqui temos a segunda com dois quadrados vermelhos aqui temos o terceiro retângulozinho aqui com três quadrados vermelho aqui na segunda linha temos uma bolinha vermelha aqui temos três vermelhas e aqui temos quatro aqui na terceira linha temos um triângulo vermelho e aqui temos quatro triângulos vermelhos aqui no a parte cinza o retângulo cinza quantas bolinhas quantos no caso quantos triângulos vai estar presentes aqui vou passar para vocês abaixo as alternativas temos a alternativa letra A a letra B na letra A tem um quadrado vermelho na letra B quatro quadrados vermelho e na letra C uma bolinha vermelha na letra D temos dois triângulos vermelhos na letra E temos seis bolinhas vermelhas e na letra F temos cinco triângulos vermelhos pense pessoal a CIOCINE pode passar o vídeo pense bastante e complete a parte aqui que está faltando aqui da figura aqui que está faltando e a alternativa correta é a letra letra F veja pessoal que o raciocínio desse teste é o seguinte sempre soma-se o primeiro com o segundo aqui vai ser uma soma aqui tem um e aqui tem quatro um triângulo mais quatro triângulos vai dar cinco triângulos que é justamente aqui na letra letra F então a alternativa correta letra F voltando aqui para conferir mais uma vez veja aqui um quadrado mais dois quadrados vai dar três aqui um mais três vai dar quatro e aqui um mais quatro vai dar cinco triângulos vermelhos e é a alternativa letra F cinco triângulos vermelhos parabéns quem aceitou a questão questão número quatro aqui temos um círculo uma esfera e aqui temos que a segunda vai ficar dessa forma aqui pessoal com um pontinho aqui com essas duas partes aqui aqui temos um quadrado um retângulo então vai implicar na interrogação qual dessas figuras abaixo vai corresponder a interrogação pensem pode pausar o vídeo marque uma das alternativas e vamos a resolução desse teste a resolução pessoal é o seguinte temos aqui a esfera vamos passar aqui uma linha na vertical e outra horizontal vamos cortar a figura vai ser menos essa parte aqui veja menos esta parte aqui e menos esta parte aqui vai sobrar essa parte aqui pessoal o que vai sobrar vai sobrar essa parte aqui e essa aqui e é justamente essa aqui e essa aqui mas vai somar com este pontinho preto então vai dar então vai dar essa aqui pessoal vai dar esta aqui com o pontinho preto então essa aqui menos no caso seria essa aqui e essa aqui seria o menos então vai sobrar essa aqui e esta aqui e somado com o pontinho preto vai dar esta aqui da mesma forma aqui vamos traçar aqui também vamos cortar então vai tirar esta parte aqui vai ser menos e esta aqui de baixo também vai sair então vai ser menos esta e esta vai ficar esta e esta mais o pontinho pessoal veja o pontinho aqui então a alternativa correta é a letra D a alternativa correta é a letra D parabéns quem acertou a questão e vamos ao próximo teste questão de número 5 aqui temos um quadrado e dentro do quadrado temos aqui na diagonal essas duas linhas e aqui temos um ponto preto e aqui o sinal de condicional que é o implica então esse aqui vai implicar nesse aqui nesse outro quadrado veja bem aqui estava dessa forma e aqui ficou dessa forma aqui temos um losango também com duas linhas também e um pontinho preto então se está dessa forma aqui vai implicar implica que a interrogação será a letra A temos aqui a letra A a letra B a letra C e a letra D e a letra E vejam as alternativas marquem uma delas pode pausar o vídeo e vamos a resolução aqui temos o quadrado que é a primeira linha pessoal tirando no caso aqui vai ser menos veja aqui o sinal de menos menos essa linha aqui pessoal com o pontinho preto vamos tirar ela menos ela e vamos acrescentar mais o pontinho aqui preto então no caso vai ficar dois pontinhos pretos e está acrescentando mais um pontinho já tinha um com mais um dois pontinhos e como foi tirado esse aqui do meio aqui e aqui foi acrescentado esses dois aqui um do lado do outro ficou dessa forma da mesma forma vai ser aqui o losango vai tirar essa linha aqui pessoal esse menos veja aqui essa linha aqui horizontal e vai acrescentar dois pontinhos essas duas bolinhas aqui pretas e vai ficar dessa forma na letra a vai estar a alternativa correta vamos marcar a alternativa a então a alternativa correta é a letra a parabéns quem acertou a questão e vamos a próxima questão aqui estamos no teste número seis temos esta figura aqui o quadrado com várias linhas veja que tem várias linhas aqui na diagonal aqui na vertical na horizontal e temos aqui duas bolinhas pretas aqui em cima e duas embaixo e aqui a condição condicional implica então dessa forma aqui implica esta forma aqui pessoal então aqui temos esta outra figura aqui e temos também as linhas e temos a condição e vamos observar qual das alternativas aqui abaixo vai corresponder aqui a interrogação pode pausar o vídeo marque uma das alternativas e vamos ao gabarito veja bem pessoal aqui a solução temos a figura e vamos tirar vir aqui menos essas duas aqui pessoal vai ser essa aqui vai sair e essa aqui vai sair e vamos e o pontinho aqui preto também vai sair e vamos fazer com que essa figura aqui que é essa aqui de baixo está vendo aqui ela aqui de baixo ela vai sair da vertical aqui da vertical e vai para a horizontal então vai ficar desta forma do mesmo modo aqui vai ser esta figura aqui vamos tirar estas duas linhas com o pontinho preto e vamos tirar da vertical colocar na horizontal e vai dar esta figura aqui que é a figura da letra D vamos voltar e vamos marcar a letra D alternativa correta letra D parabéns quem acertou a questão e vamos para o próximo teste teste número 7 aqui temos esta figura aqui que é um losango aqui dessa forma e tem um traço horizontal e vai implicar nesta aqui pessoal com o traço aqui na diagonal e veja também que ficou desta forma aqui o preenchido aqui de cinza aqui temos aqui já diferente aqui está a figura que é o losango está deitado e a figura que eu traço aqui está na vertical então vai implicar em qual das letras pessoal letra A letra B letra C letra D ou letra E vejam a questão vejam as alternativas marque uma delas e vamos ao gabarito aqui pessoal veja bem aqui tinha esta figura com este traço implicou nesta figura aqui aqui embaixo houve o que? houve uma virada de 90 graus inverteu da mesma forma aqui também pessoal vamos ter que inverter também a segunda aqui também esta aqui vai ser invertida 90 graus se inverter isso aqui vai ficar desta forma aqui então na letra B é a alternativa correta vamos marcar a letra B a alternativa correta parabéns quem acertou a questão teste número 8 aqui temos um losango 4 lados e aqui temos outro com 2 lados aqui com mais 2 4 6 lados então era 4 passou para 6 aqui temos um triângulo e aqui temos a interrogação e aqui a condição veja aqui as alternativas e a alternativa correta é a letra pessoal aqui temos a solução se traçarmos aqui um traço na vertical cortando as duas figuras veja aqui um traço aqui na vertical e outra aqui também na vertical vamos pegar somente a parte do meio pessoal veja bem pegando a parte do meio vai implicar nesta aqui então implica esta figura aqui já nesta aqui pegando esta parte do meio aqui vai implicar nesta figura aqui da letra C então a alternativa correta é a letra C e vamos marcar a letra C é a alternativa correta parabéns quem acertou a questão vamos a próxima questão questão de número 9 aqui temos uma figura e vemos um retângulo e aqui temos uma figura um círculo com um traço e aqui temos a condição está desta forma fica desta forma aqui pessoal está desta forma aqui vai ficar de qual forma letra A letra B letra C letra D e letra E vejam a questão marque uma das alternativas e vamos a solução veja aqui pessoal a solução aqui temos a figura e aqui temos essa parte aqui do meio e aqui temos uma partezinha preta e vai ser esta aqui então aqui na figura aqui temos esta figura e temos aqui pessoal mas vamos tirar esta parte aqui e vamos colocar esta e vai ficar esta figura aqui então a alternativa correta aqui é a alternativa letra A vamos marcar a letra A alternativa correta letra A parabéns quem acertou a questão e vamos a próxima questão questão de número 10 aqui temos um quadrado dentro do quadrado temos esse losango e dentro do losango temos esse X essas duas linhas cruzando vai implicar nesta aqui pessoal veja bem implicar nesta aqui com duas linhas na diagonal é como se tirasse as linhas que estava aqui dentro e colocasse aqui fora e temos aqui dois círculos e aqui temos também o X e vai implicar em qual das letras abaixo letra A letra B letra C letra D e letra E vejam a questão e a alternativa correta é a letra pode pausar o vídeo pessoal e vamos a solução veja aqui pessoal é como se tirasse essas partezinhas aqui essas linhas apagasse essas linhas aqui essa essa aqui essa aqui e essa aqui e colocasse aqui pessoal nessa posição aqui aqui também aqui tirando essa parte aqui aqui e aumentando aqui no caso aumentando as linhas aí vai implicar nessa aqui é como se fizesse um prosseguindo pessoal aqui aumentando as linhas aí fica nessa forma aqui do mesmo forma foi aqui nesta parte aqui também é como se estivesse aumentando aqui a linha tivesse uma régua aqui daqui para aqui e passasse um traço daqui até aqui e aqui também botasse a régua aqui passasse o lápis até aqui ia ficar dessa forma aqui esse é o raciocínio da questão e a alternativa correta é a letra C vamos marcar a alternativa letra C parabéns quem acertou a questão pessoal vamos ao teste número 11 de psicotécnico para o letra aqui temos esta figura aqui uma figura de um retângulo e aqui implica nessa outra figura aqui retângulo menor aqui temos um círculo uma esfera cinza e tem essa parte preta e vai implicar em qual destas figuras aqui abaixo a letra A letra B letra C letra D e a letra E vejam a questão analisem marque uma das alternativas pode pausar o vídeo e vamos a resolução do teste esse teste aqui pessoal é muito simples veja aqui foi aqui nessa figura aqui foi retirado esta parte branca retirando esta parte branca vai sobrar esta parte preta aqui cinza no caso aqui temos a parte cinza e temos esta partezinha preta se tirarmos a partezinha preta como aqui foi tirada a branca vai sobrar só esta parte aqui cinza que é a alternativa letra E então vamos marcar a letra E parabéns quem acertou a questão 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 12 aqui temos esta figura que implica nesta figura aqui pessoal essa de baixo vai implicar em qual das figuras aqui letra A letra B letra C letra D e letra E vejam aqui o teste raciocine marque uma das alternativas e pode pausar o vídeo vamos agora a resolução desse teste veja aqui pessoal e aqui temos um círculo e um aqui meia meia circunferência e tem esse traço aqui na diagonal já aqui temos a circunferência só que ela está abaixo e continua aqui com essa diagonal com a bolinha preta significa pessoal que aqui neste caso vai acontecer esta partezinha aqui está em cima esse losango ele vai descer como aqui desceu vai descer essa partezinha aqui e essa partezinha aqui do traço com a bolinha vai continuar então significa que a alternativa letra D é a correta vou marcar a letra D veja aqui esta partezinha aqui em cima que o losango ficou abaixo e continuou aqui a linha com o pontinho preto essa esferinha preta essa parte aqui pessoal não tem esse traço a gente poderia pensar que era a letra C mas não não tem o traço como aqui também aqui não tem o traço também então alternativa letra D parabéns quem acertou a questão e vamos para a próxima questão questão número 13 vemos esta figura observem a figura esta figura aqui vai implicar nesta figura aqui e esta figura aqui vai implicar em qual das figuras aqui abaixo a letra A a letra B a letra C a letra D e a letra E marque uma das alternativas pode pausar o vídeo é uma questão difícil não é fácil e vamos a resolução do problema pessoal veja aqui aqui temos um quadrado e aqui ele está branco já que temos aqui um tipo círculo ele não é bem arredondado mas veja que ele não tem essas pontas aqui que nem um quadrado está é arredondado e aqui aqui era branco a primeira figura já que está cinza aqui era cinza e aqui está branco veja que quando era cinza ficou branco quando era branco ficou cinza houve aqui uma inversão aqui da mesma forma pessoal aqui vamos inverter também se a figura está assim vamos inverter vamos deixar uma figura quadrada porque estamos invertendo aqui como está cinza vamos inverter vamos colocar branca então a alternativa a alternativa correta aqui pessoal é a letra A marque a letra A veja bem aqui ficou branco e passou para um quadrado veja que poderia pessoal a pessoa se confundir com a letra E mas também houve uma inversão aqui também nessa figura aqui parece um passarinho voando veja que ele está como se fosse a frente o passarinho está a frente então ele vai ter que ser invertido a frente ele vai voar invertido então a frente agora está invertida já aqui não aqui ela não está invertida a letra E então aqui é uma pegadinha cuidado não cai na letra E a alternativa é a letra A parabéns que aceitou a questão questão 14 aqui temos uma figura veja bem os traços aqui tem essa bolinha preta aqui e uma bolinha branca vai implicar nesta figura aqui observe também continua aqui uma bolinha preta e uma branca e aqui embaixo temos essa outra figura que vai implicar em qual das figuras aqui abaixo letra A letra B letra C letra D e letra E vejam a questão pode pausar o vídeo e a alternativa correta é a letra letra B pessoal veja que aqui houve o que aqui aqui houve um traço dessa aqui para essa houve um traço aqui na horizontal e aqui o que houve aqui foi que ele foi para nesse sentido aqui pessoal daqui passou para aqui esse lado ele ficou aqui vertical estava inclinado e ficou vertical com o traço então da mesma forma então da mesma forma aqui aqui está inclinado ele vai ficar aqui na vertical e vai haver um traço aqui que é justamente a letra B veja que ele ficou com o traço certo aqui vertical e aqui ficou com o traço horizontal horizontal parabéns quem acertou a questão questão de número 15 aqui temos a figura os quadrados esse quadrado aqui implica nesse quadrado aqui esse quadrado aqui vai implicar em qual das alternativas aqui letra A letra B letra C letra D e letra E vejam a questão pode pausar o vídeo e marque uma das alternativas e vamos a resolução do texto pessoal veja que aqui tinha esse quadrado branco branco aqui no meio um quadrado branco no meio aqui ficou preto então essa daqui também no caso vai ter que ter um quadrado também preto no meio veja também outra dica aqui e essa pastinha preta aqui passou para cá é como se tivesse dado um giro de 45 graus girou essa pastinha aqui passou para cá essa pastinha aqui preta passou para cá então da mesma forma vai ser aqui vai girar e vai dar uma figura aqui que vai ser a alternativa letra A veja pessoal que quando girou o giro de 45 graus aí essa pastinha aqui preta e essa daqui preta elas vieram para cá e outra para cá então essas pastinhas aqui preta e aqui está preto porque aqui era branco ficou preto parabéns aí quem acertou a questão vamos na próxima questão aqui vamos ao teste 16 temos esses triângulos são triângulos retângulos com esse pontinho aqui e aqui vai a condicional e vai implicar nesse triângulo aqui esse triângulo aqui veja bem ele vai implicar em qual desses triângulos aqui abaixo letra A letra B letra C letra D ou letra E pode pausar o vídeo vejam e marque uma das alternativas e vamos ao gabarito o gabarito é a letra D pessoal veja que houve uma transformação aqui de uma inversão horizontal seguida de uma inversão vertical aí neste caso aqui estava nesta forma quando inverteu a inversão horizontal depois outra inversão vertical ficou dessa forma aqui pessoal então a alternativa correta é a letra D questão número 17 aqui temos esta figura e vai implicar nesta figura aqui esta figura aqui abaixo vai implicar em qual figura temos a letra A letra B letra C letra D e letra E pode pausar o vídeo e marque uma das alternativas e vamos a resolução do teste pessoal vemos aqui nessa primeira figura aqui que temos esse X aqui e temos esse essa bolinha aqui preta esse traço na segunda veja que ela veio pra cá quer dizer houve aqui um giro de 45 graus ela veio pra cá e essa aqui veio pra cá 45 quando girou aqui ela fez 45 graus ela veio pra cá a bolinha preta só que houve uma troca de cor veja que aqui é branco aqui é branco e aqui pessoal ficou sem um bolinho nem do lado de um nem do outro lado da mesma forma vamos pegar isso aqui também vamos girar ela também pra cá parênteses esse grau e ela vai girar também pra cá e vai dar nessa letra aqui na letra C veja bem na letra C tava aqui o X passou pra cá veio pra cá aqui tava o quadradozinho preto veio pra cá que é justamente esse quadrado só que houve a mudança de cor também ficou branco a alternativa correta é a letra C parabéns quem acertou a questão questão 18 aqui temos umas figuras aqui temos um círculo dentro do círculo tem outro círculo e por último outro círculo na cor branca já aqui temos o círculo depois tem o outro círculo mais dentro a bolinha está preenchida de preto quer dizer dessa forma aqui implica essa aqui essa aqui é a condição essa aqui pessoal temos aqui um retângulo maior outro menor e outro menor aqui dentro vai implicar em qual das alternativas aqui abaixo que vai ser a alternativa correta pode pausar o vídeo e marque uma das alternativas letra A letra B letra C letra D e letra E e vamos agora a resolução do teste pessoal vemos que aqui temos um círculo da mesma forma aqui um círculo maior outro menor e por último o menor mas aqui está na cor preta a diferença aqui pessoal desse para esse aqui foi a cor preta aqui nesse círculo menor no círculo do meio então pessoal aqui também a diferença que vai ser vai ser aqui esse retâmbulo aqui na cor preta então a alternativa correta aqui pessoal é a letra B porque aqui temos o quadrado o retângulo maior o retângulo menor e por último o retângulo preto muita gente poderia marcar a letra A mas aqui não é um retângulo pessoal aqui é um quadrado então não pode ser a letra A parabéns quem acertou a questão e vamos para a próxima questão teste número 19 aqui temos um quadrado dentro do quadrado temos outro aqui mas veja que aqui de lado tem uma cor preta aqui pessoal temos esta figura aqui com essas duas partes aqui de cor preta que essas outras partes aqui tudo é branca desta aqui implicou esta aqui foi a condição então esta aqui qual vai ser a condição desta ali para formar a figura aqui da interrogação temos a letra A temos a B a letra C e a letra D e a letra E vejam a questão pessoal pode pausar o vídeo e tente resolver e marque uma as alternativas e vamos ao gabarito a alternativa correta aqui é a letra teste 19 aqui temos este quadrado e dentro deste quadrado temos esta figura mas aqui temos uma partezinha preta nessa posição aqui já aqui está implicando que vai ficar somente a figura aqui a figura branca com essas duas partezinhas pretas aqui um em cima e um em baixo é como se esta partezinha aqui saísse daqui e viesse para aqui e esta daqui saiu daqui também viesse para cá então se dividisse puxasse para cá e puxasse para cá formou esta daqui e no caso aqui também seria a mesma solução e da mesma condição pessoal esta setazinha aqui é seta de condução e condição ela é ela diz que se temos essa vamos ter qual dessas aqui abaixo se é letra A letra B letra C letra D e letra E então pessoal colocando da mesma forma aqui puxando aqui tirando esta daqui e colocando aqui aqui vai ficar preta e também aqui em cima também pessoal a mesma sequência também vai ficar preta aqui também então a figura que corresponde aqui das alternativas aqui é a letra E vamos marcar a letra E veja bem aqui saiu para aqui e também veio para aqui então esta daqui letra E parabéns quem acertou a questão questão 20 aqui temos um quadrado e dentro do quadrado temos um X e a condição aqui implica que vai ficar dessa forma aqui pessoal mas aqui vai ser um X com mais um traço aqui na vertical então temos aqui esta figura de cinco lados um pentágono e vai implicar em qual dessas alternativas letra A letra B letra C letra D e letra E pode pausar o vídeo e vamos e marque uma das alternativas e vamos agora a resolução do problema pessoal veja que aqui teve um quadrado e aqui teve um X são duas linhas formando um X já aqui tem mais uma linha tem mais uma linha e também podemos notar que aqui tem mais um lado aqui era quatro lados aqui ficou mais um lado ficou um pentágono se aqui temos um pentágono que já é cinco lados como aqui aumentou um lado então aqui também vai aumentar um lado então aqui tem um lado aumentado aqui pessoal é a letra letra C veja aqui pessoal tem um lado e também temos a letra A um lado aumentado mas aqui também pessoal aumenta também um como aqui aumentou um traço aqui também tem que aumentar um traço então a letra C é a correta porque a letra C é que tem mais um traço um parabéns aí quem acertou a questão pessoal quem não foi inscrito no canal se inscreva-se para não perder o próximo vídeo meu muito obrigado obrigado